Se já viu o brilho que tem no meu olho É porque levei pra casa uma mala de jean Hoje em dia o meu pai acredita em mim Energia dos meus manos me deixou assim Sou o Mikezinho, um super saiyajin Minha mob comemora fumando do green Minha bitch comemora sentando pra mim Essa faixa na minha testa virou minha skin Cada vez mais hype, cada vez mais drip Agora sim família, uma boa noite pra geral Tá lindo demais, tá lindo demais galera Sejam todos muito bem vindos aí Certo, a Batalha da Aldeia 2020 Edição 179 Edição Trapstar Ah moleque Vários MCs monstros confirmados Certo, vários monstros mesmo tio Alguns que não apareciam há muito tempo Outros que vocês gostariam muito de ver novamente aqui E é isso aí Hoje vamos fazer uma noite especial aí pra vocês Espero de coração mano Que vocês possam colaborar uns com os outros Quando eu digo colaboração de uns com os outros família É não fumar do lado de ninguém aqui, certo mano Se quiser fumar cigarro Se quiser fumar maconha Véio, sai fora da roda mano Aqui não é lugar disso, certo mano Aqui é um movimento cultural família Vamos respeitar E outra Não vamos colocar os pés aqui, certo mano Nas grades mano A galera tá colocando os pés Tá quebrando as nossas grades E isso tá prejudicando o nosso trabalho também Ó Tá tendo a lojinha da BDA Naquela barraca ali, certo A barraca vermelha Depois que acaba a batalha Na hora que você estiver à vontade Tá tendo camiseta Tá tendo boné Tá tendo adesivo Cordão Tá ligado O bagulho tá muito louco E ó galera Antes de mais nada Tá ligado Gostaria de pedir de coração mesmo Véio Olha pro irmão do lado Pro irmão do lado Bora dar um abraço aí mano Pra gente começar a batalha daquele jeito Cumprimenta aí o irmão do lado Tá ligado Encosta caralho Onde dá um abraço aí Encosta caralho Ó quem chegou aí mano Chama o Ventura Até na casa família Um brabo Big 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 Gostaríamos aí mano De receber esse cara Com muito carinho Ele que lançou Seu segundo especial de comédia Só agradece Que já passou De um milhão de visualizações Em dois dias aí mano O bagulho tá fumegante Satisfação total mano Galera Agora velho Eu gostaria de pedir o respeito De cada um de vocês Tá ligado De verdade mesmo É Na última semana É verdade É isso aí Familiar É o seguinte Premiação de hoje Ô Alva Cuidado com o microfone Alva É o seguinte Premiação de hoje mano Serão Três beats Dos três maiores produtores Da atualidade mano Do trap nacional Do rap nacional Tibere Ecológico E Grise Familiar Certo O campeão da noite Vai ter esses três beats Disponíveis Pra fazer uma EP musical aí Junto com a Aldeia Records Junto com nós mano Então é maior satisfação Poder tá fechando aí Com o Ecológico Nosso irmão Grise Nosso produtor oficial E com o Tibere Lá do Espírito Santo Tá ligado mano O monstro aí Que grava o 90 O Dundu Então mano Uma salva de palmas aí Pros produtores Certo mano Vimos produtores musicais aí Que salvam as vidas Dos MCs Com as batidas Mais fodas E é isso aí galera Ó Tá tendo corredor aqui ó Aqui é o corredor Vamos respeitar Esse corredor aqui Certo mano Esse corredor aqui É especialmente Pros MCs Entrar e circular Vamos respeitar aqui Certo Sem mais delongas mano Esses são os recados iniciais Agora mano Só pra gente começar a batalha Em paz Tá ligado mano Em paz mesmo mano Todo mundo aí sentiu mano A morte do Kobe Bryant Tá ligado mano Nosso ídolo do basquete aí mano O cara que moveu milhões de pessoas aí Com seu talento E não só mano Entrar de luto aqui Um minuto de silêncio Pela morte do Kobe Bryant Mas por todas as pessoas mano Que morrem a todos os instantes No Brasil aí E no mundo afora Inclusive semana passada Dona Fátima mano Mãe do nosso amigo jogador aí Altair Balak mano Ela faleceu também mano Então mano Rapidão É uma homenagem pra eles mano Pra Dona Fátima Pro Kobe Bryant Pra todas as pessoas aí mano Um minuto de silêncio aí família Por favor Pra gente começar daquele jeito O que é 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 o que Que Deus conforte a família Dessas pessoas aí Na verdade Valeu